Oi povo, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem tá me acompanhando lá no Instagram vai entender o porquê dessa arrumação aqui, né? E aí o pessoal ficou pedindo pra mostrar como vai ser a arrumação da dispensa, porque eu falei que tá um pouco bagunçada, então vou levar vocês comigo, vou mostrar pra vocês como é que tá e eu vou tentar ao máximo mostrar como é que vai ser esse processo de organização aqui, tá? No geral já é bem organizadinha, então só vou colocar algumas coisas no lugar, limpar algumas coisas e quero que vocês vejam comigo, tá bom? Então bora nessa! Ó, a dispensa da gente fica aqui, né, nessa porta e aí quando você abre a visão que tá hoje em dia é assim, ó, tá vendo? A gente já tem algumas coisas mais organizadas e outras estão um pouco fora de lugar. Como eu falei lá no Instagram, a gente fez feio, então tá tudo meio bagunçado. Aí eu já tava querendo já fazer essa arrumação e aí vou aproveitar e vou fazer, vou tirar as coisas, vou limpar tudo certinho e aí vocês vão me acompanhar, beleza? Bom, como vocês viram aqui dentro não é tão espaçoso, então provavelmente não vou ter como colocar o de pé lá dentro, mas eu vou tirando algumas coisas agora, vou fazer uma limpeza, tá nas prateleiras e aí vou mostrar pra vocês os detalhes. Fica por aqui. A gente bota as coisas que estão em uso. Aqui eu tenho uma cestinha pra produtos abertos e aqui ficam os potes maiores e os menores, então isso aqui basicamente já tá no lugar, só tenho que reorganizar por categorias. Então o que eu fiz? Coloquei aqui em cima, ó, tudo que tem de pote, tudo que tá aberto pra eu conseguir organizar nos potes. Enchei os potinhos de acordo com o que a gente já tem aberto, por exemplo, farofa, essas coisas, sabe? Todos os potinhos aqui tem uma etiqueta feita essa, tá vendo? Vou mostrar pra vocês como é que funciona. A etiqueta que a gente usa é esse modelo aqui, ó, tá vendo? É uma folha cheia de adesivos e pra escrever eu uso essa canetinha aqui. Então basicamente é só pegar, colocar no potinho, todos esses potinhos foram da Ikea, colar e pronto. Não fica perfeito porque eu fiz tudo na mão, né? E eles têm formatos diferentes, esse potinho é meio buchudinho, ó, então o adesivo não fica 100% colado, mas depois que organiza tudo fica bem legal. Então agora eu vou fazer isso, ver o que eu posso colocar nos potes pra gente já passar um paninho ali naquela prateleira e aí eu pego tudo que tá aqui já preenchidinho e coloco de volta lá pra poder limpar todo o resto e organizar. Vou deixar vocês aqui porque aí vocês conseguem me ver e ver os produtos, tá bom? Ó, esse aqui por exemplo já tava com o cuscuz, mas não era cuscuz do Brasil, era cuscuz marroquino, então eu vou lavar esse potinho aqui pra poder usar novamente. Inclusive isso aqui é bem útil pra fechar os saquinhos que você ainda tá usando. A gente comprou na Ikea, mas esse modelo é bem melhor do que o... Aquele que a gente usa pra pendurar roupa, esse aqui é mais adequado. E nada melhor, né? E aí Depois que você enche, é só Vedar. E pronto. Essa etiqueta aqui a gente vai trancar depois. Agora eu terminei tudo, aí por exemplo, esse aqui tá com a etiqueta do jeito que não é pra tá, então eu vou ajeitar tudo agora, colar. Aonde não tem, por exemplo, nesse pote de feijão aqui e pinto. Basicamente é só pegar a canetinha e escrever. Agora que basicamente eu já separei aqui as coisas e tal, que eu já organizei os potinhos, aí vou voltar aqui pra dispensa, vou passar um paninho aqui e começar a guardar pra poder organizar tudo isso aqui que falta. Mostrei esse produto aqui esses dias e aí eu gosto de passar ele e um paninho assim, ó. Pronto, agora aqui tá limpo, eu vou começar a colocar o que eu não uso tanto pra trás e o que eu uso mais pra frente. Isso facilita no dia a dia, porque aí fica... o que você usa mais, fica mais perto da sua mão, tá? Então, acabei arrumando de uma forma diferente, vou ver se no dia a dia funciona. Mas eu coloquei os maiores lá atrás que eu não uso tanto e os menores que eu não uso tanto aqui na frente. E aqui os que ficam, é o que a gente usa mais, porque uma vez a gente comprou feijão porque ele tava escondido, porque ele tava com o maiorzinho na frente. Então aí eu vou fazer esse teste aqui pra ver se funciona. Mas aparentemente vai funcionar. Mas aparentemente vai funcionar. Então, basicamente ficou aqui, ó. Já armei o doce, o salgado, os pães e os filtros. Aí aqui também tem os prendedores, mas eu deixo só o filtro, que é o que tem mais em quantidade. E tudo isso aqui é o que tá velho, já o que não presta, o embalagem vazia, então eu vou jogar fora. E aí, tá pronto. Vi algumas calarias queimadas. Vi algumas mudanças. Eu acho que tá pronto. Enseguem. Eu vou mostrar pra vocês agora. Acho que ficou bem legal. Por favor. E aí, tá pronto. E aí, tá pronto. E aí, tá pronto. Então, ficou assim, ó. Aqui atrás eu botei os que a gente não usa muito. E os menores, que a gente não usa muito na frente. E aqui, mais perto da mão, os mais acessíveis. Arrumei essa caixinha. Não é igual as outras, né? Ela aqui é de pano. Mas eu botei alguns temperos. Produtos pra salada, essas coisas. Aqui ficou os temperos. Aqui bebidas, leite, óleo e tal. Aí, voltando pra cá, né? Aqui pra essa parte de cima. A gente tem três tipos de farinha. As massas. Queria ter colocado essas massas lá em cima também, mas eu achei que ficou um pouco apertado. Então, aqui a gente tem os lanches. Eu coloquei aqui o doce. E aqui o salgado, né? A gente já tinha essa organização. Aí, aqui nessa, eu coloquei os enlatados. Tá vendo? Aqui ficou os acompanhamentos doce, tipo geleia, notela, essas coisas. E aqui os temperos salgados, que a gente quase não usa. Então, aqui tem pães, filtros. Que vocês podem ver, né? Ficou mais a parte de limpeza aqui embaixo. Aqui as coisas que a gente quase não usa. Então, artigos de festa, saquinhos, papel, filme, essas coisas. Esse macarrão também, que eu não consegui encaixar em outro lugar. E aqui é o nosso mop. Ali ficou a vassoura. E basicamente ficou assim. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar aqui no joinha pra mim, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal também, clique aqui no botão. É bem rapidinho. E se inscreve aqui no canal, porque você pode ter acesso a esses e muitos outros conteúdos que eu boto aqui. Tá? Espero muito que você tenha gostado de ver como é que a gente organiza aqui. Que esse vídeo tenha dado a você algumas ideias de como organizar aí na sua casa também. Um beijo bem grande e obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti